Olá, meu nome é Michael e eu serei seu professor aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é núcleo. Sendo que o núcleo, ele está presente em todos os seres eucarionte. Lembra daquela grande divisão? Ou a célula, ela é eucariótica, ou a célula, ela é procariótica. E uma das características das células procarióticas é a ausência de núcleo. Temos como exemplo as bactérias e as arqueias. E o que não for bactéria e o que não for arqueia é um ser eucarionte que possui núcleo. Temos como exemplo as plantas, os fungos, os animais, os protozoários. Todos esses seres possuem um núcleo. Se você quer saber mais sobre esse assunto de células procariótica e eucarionte, eu recomendo que você entre no meu canal e procure o vídeo específico sobre as características das células procariótica e eucarionte. Lembrando, a biologia, ela é acumulativa. Ter conceito das aulas anteriores, gente, que é muito importante para essa aula. Certo? Continuando. Então, todos os seres eucarionte possuem núcleo. E dentro desse núcleo, vamos ter o material genético. Porém, temos aí algumas observações. O normal é uma célula eucariótica possuir apenas um núcleo. Esse é o normal. Porém, temos células que possuem mais de um núcleo. Lá no tecido muscular, estriado, esquelético, as células desse tecido possuem mais de um núcleo. E temos também outra situação de uma célula não possuir núcleo. Como assim, professor? Temos as hemácias. Hemácia é uma célula que transporta oxigênio. Para que ela consiga fazer com perfeição essa tarefa, para que ela consiga transportar muito oxigênio, ela acabou perdendo o seu núcleo. Então, a hemácia é uma célula anucleada, sem núcleo. Olha que interessante, temos aí essas três situações. Ou possui apenas um núcleo, ou possui mais de um núcleo, ou não possui nenhum núcleo. E esse núcleo, gente, lá dentro vai ter um material genético. Em volta desse material genético, vamos ter uma membrana. E essa membrana é conhecida como carioteca, ou envolutório nuclear. Essa membrana vai auxiliar na proteção do DNA. Professor, mas essa membrana é 100% fechada? Não. O quê? A função do núcleo, gente, a função deste local, é controlar toda a célula. Se eu vou controlar toda a célula, eu não posso ter uma carioteca 100% fechada. Porque como que o DNA vai se comunicar com o restante da célula? Então, nessa carioteca, que é formada por uma membrana lipídica, ela vai ter poros. E esses poros é o que vai controlar o que entra e o que sai do núcleo. E dentro do núcleo, aonde tem o material genético, vamos ter um líquido. Esse líquido, gente, esse material viscoso, é conhecido como nucleoplasma. É o local aonde o DNA vai estar mergulhado. Vamos falar um pouquinho sobre o DNA. O que é que vocês estão acostumados a ver? DNA é aquela dupla hélice, todo bonitão, certo? Tudo lindo. Porém, dentro do núcleo, o DNA não vai estar daquela forma. Gente, o DNA, ele é gigantesco. O DNA, se eu conseguisse esticar ele, ele teria 2 metros. Então, se eu deixo ele, é aquela dupla hélice, todo bonitão, não ia caber dentro de uma célula. Então, o DNA, ele fica enrolado em umas proteínas. Porém, quando o DNA, ele se enrola em proteína, esse DNA, ele recebe outro nome. Professor, deixa de ser DNA? Não. Mas quanto mais condensado, quanto mais enroladinho ele está, mais nomes ele adquire. Como assim? Se ele está enrolado em uma proteína, conhecida como estona, ele ganha o nome de cromatina. Cromatina é o DNA? É, porém ele está enrolado em uma proteína. Só que, pode ocorrer, do DNA, estar totalmente enrolado. Tipo, muito enrolado mesmo. Quando que acontece isso? Quando a célula, ela vai se dividir. O DNA, ele tem que estar super enrolado, porque ele é muito grande. Então, quando ele está super enrolado, ele ganha outro nome, que é cromossomos. Pera aí, vamos voltar. DNA é que é a dupla hélice, todo bonitão, certo? Ele está enrolado em proteína. Normalmente, ele está assim, na intérfase. Professor, o que seria intérfase? Intérfase é quando a célula não está se dividindo, tá? A célula está de boinha lá no seu cantinho. Ela não está se dividindo. É intérfase. O DNA, normalmente, ele está em formato de cromatina, enrolado nas estonas. Porém, lá na divisão, ele vai estar mais enrolado ainda, ganha o nome de cromossomos. Sendo que a cromatina, ela é dividida em duas partes. Temos um tipo de cromatina, conhecida como eucromatina e heterocromatina. eucromatina é uma cromatina que ela está ativa. Como assim, professor? Ela está ativa. Ela está exercendo uma função. E temos a heterocromatina. Ela não está ativa. Ela está inativa. Como assim, professor? É um local aonde eu não consigo desenrolar. Ela está super condensado. Está heterocromatina. Eu não consigo ler o que está escrito ali. Eu não consigo passar aquela informação adiante. Heterocromatina. Se você é todo assim perfeito, é por causa da eucromatina e da heterocromatina. Que é eles dois que vai ajudar a definir as características de uma célula. Como assim, professor? Você já viu unha na testa? Provavelmente não. É porque lá na testa a célula vai estar inativa naquela região que era para produzir um in. Então é basicamente assim que vai funcionar o seu organismo. Ativa e inativa. Ativa e inativa. Outro exemplo de heterocromatina. Temos a cromatina sexual. Professor, o que seria isso? É o famoso corpúsculo de bar que é presente nos mamíferos e fêmeas. Os machos não tem isso. É a cromatina sexual. O que seria isso? Para ser fêmea tem que possuir eu creio que vocês lembrem da aula de cromossomos tem que possuir XX e para ser macho XY. A cromatina sexual é quando eu desativo um X. se a mulher ela tem dois X para que eu vou deixar os dois ativos? Eu vou desativar um X. Então um X vai ficar heterocromatimado. Vai ficar desativado. E o outro X vai funcionar tranquilamente. Professor, e por que que não tem isso nos machos? Gente, temos um X e um Y. Se eu desativo o X no macho já era. Acabou o homem. Porque o Y é apenas para definir que nós somos homens. uma das funções dele é definir o órgão genital. Então se eu desativo o X eu não vou ter nenhuma outra função. Então é inviável esse procedimento. Tanto é que essa cromatina sexual você consegue definir o sexo do indivíduo. Porque se eu pego uma célula e vejo um pontinho preto que é a cromatina sexual eu já consigo definir que aquilo ali é de um mamífero que aquilo ali é de uma fêmea que é de uma mulher. Certo? Olha que interessante. Professor eu já entendi o DNA porém tem algo a mais? Tem. Gente temos o nucleolo que também está no núcleo. O nucleolo gente a composição dele é de RNA e proteínas. Sendo que esse nucleolo ele é responsável por criar o ribossomos. como assim? Ele vai montar as estruturas ele vai liberar as informações para produzir o ribossomos. Lembra do ribossomos? Aquela organela bonita que tem como função produzir proteína? Pois é é o nucleolo que vai dar início a sua formação. Ufa gente muita informação mas tudo que eu disse é importante grave essas informações. Espero que você tenha entendido essa videoaula. Se você gostou deixe no comentário. Se você ficou com dúvida deixe no comentário. Se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Me ajude a ajudar outra pessoa. Um forte abraço e até a próxima.